Os municípios que já têm um certo estoque ainda de vacina contra a Covid-19 já conseguiram liberar a quarta dose de reforço para outros públicos. Em Rolândia, por exemplo, isso já começou a partir de hoje, Cid. Porém, neste momento, somente para pessoas com mais de 35 anos. Eles não conseguiram reduzir tanto essa faixa etária lá para os 18 anos, que está todo mundo falando neste momento. Neste momento, apenas as pessoas com 35 anos. Mas já é alguma coisa para poder avançar na imunização contra a Covid-19. Vamos acompanhar na reportagem. As doses estão disponíveis nas cinco unidades básicas de saúde que realizam a aplicação. Parigô de Souza, San Fernando, Santiago, Vila Oliveira e Planalto, das 9 da manhã às 4 da tarde. Para isso, é necessário que a terceira dose tenha sido tomada há pelo menos quatro meses. Segundo a Secretaria de Saúde de Rolândia, não é necessário realizar o agendamento, mas é importante levar a carteira de vacinação. Só reforçando, então, a informação em relação lá à Rolândia, aos moradores de Rolândia. Não é necessário fazer o agendamento, então eles estão facilitando neste momento para as pessoas, para os moradores ali da cidade, receber essa quarta dose de reforço contra a Covid-19, apenas para pessoas com mais de 35 anos, mas tem que levar a carteirinha de vacinação para poder fazer a atualização certinha, Cid. Maravilha, Jô. Obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho eu ainda volto com as informações da meteorologia. Maravilha. Até já. Até já, gente. Maravilha.